Lenda Paraguaia Índia, Guarani, Anaí, Flor Vermelha Queimada por inimigos ressurgiu Na lua de sangue teu Jacibitanga Que tanta fumaça nosso céu tingiu Rota do vento que um dia desenhou A marcha da nação Tupi De Rondônia partiu Descendo o Pantanal Até o Pantá do Sul Subindo o litoral Quando o agronegócio estiver se expandindo E chegar a hora de mais terras ter Vão fazer queimada na terra do índio E botar-se em terra também pra correr E ainda tem lucro e contrato de terceirizada O fogo combater Vinde a terra acabar O fogo aonde vai A frontera queimou Bolívio Paraguai Defendendo a vida tua valente tribo Fosse prisioneira Fosse prisioneira Condenada à morte Já estava o seu corpo Envolto à fogueira Enquanto as chamas estavam queimando Numa flor tão linda Foi se transformando Os seus inimigos fugiram dali As aves ficaram cantando o milagre da flor Janaí Que a profecia se cumpra E que flores de seibo floresçam No lugar onde foram queimadas